Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Pessoal, estou aqui na minha casa, na cidade de Ribeirópolis e vamos estar agora mostrando para vocês aí uma casa que está à venda aqui na cidade de Ribeirópolis, aqui no bairro Baixa Fria. É aqui bem com frente ao Colégio Paraíso Cultural, uma rua muito boa, pertinho do centro. Daqui para o centro é 3 minutos, de moto, de apelo 5 minutos. Lugar tranquilo e sossegado, bom de se morar e nós vamos estar mostrando aí para vocês esta casa. Se você deseja, interessa, nós vamos deixar o número aí na descrição do vídeo, no contato para você falar com a gente e para você comprar esta casa aqui, muito boa aqui na cidade de Ribeirópolis. Vamos estar mostrando aí para você, acompanhe nós aí, deixe aí o seu joinha para fortalecer o canal. É de suma importância, porque quando você deixa o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Então pessoal, acompanhe nós aí, um abraço a todos. Acompanhe nós aí. Olha aí pessoal, aqui é a rua aí, rua Jocelino Nunes, aqui no número 388. Bem com frente aqui está o Colégio Paraíso Cultural. Estrutura aqui, aqui está perto de tudo, supermercado, farmácia, tem tudo aqui, que é o centro, praticamente é o centro da cidade. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Rua muito boa aqui, no centro da cidade. Vizinhança tudo boa, lugar tranquilo. E essa é a casa. Número 388. O preço dela nós vamos falar no final do vídeo. Vamos deixar aí também o número de contato para você que deseja adquirir esse imóvel. A casa não é muito grande, mas dá para morar, terreno muito bom. Ao lado tem um beco aí, que você, aí está vendo? Aí você querendo entrar na casa, tem o beco aqui, que passa uma moto tranquila. Entendeu? E olha aqui, a casa é essa. Aqui, está meio escuro aqui. E aqui, tem um quarto. Ela é modelo antigo ainda, mas tem lado bom, está vendo? Tem lado todo bom, ela não está forrada. Mas, a pessoa querendo forrar fora, né? Aqui é o outro quarto. Está vendo, pessoal? O dono, ele não mora aqui, parece que ele mora em São Paulo, a dona dela, né? Aqui é a cozinha, está vendo? Cozinha. Tem essa caixinha d'água que está aí, e ela vai ficar. Aqui ela está solta, a pessoa pode botar lá no quintal, né? Aqui o banheiro, olha. Aqui é o banheiro. É uma casa que pode, a pessoa, dar para uma família morar sossegada. Aqui no fundo tem a área de serviço, olha. Tem a pia aí, olha. Tem essa pia aqui, a pia de prato, né? E ali é o tanquinho de lavar roupa, né? Aqui, olha. Tem a caixa d'água aí. Está vendo, pessoal? Aí, olha. Ela é uma caixa de... Parece que é de mil litros. É de mil litros essa caixa, né? É. Caixa de mil litros. E o terreno, olha. Olha para o fundo, olha, pessoal. Tem muita terra aí para o fundo, viu? Dá para a pessoa crescer sossegada a casa. O terreno é seis metros de largura. Por seis, parece que é seis por vinte e cinco. E aqui é o beco, olha. Tem um beco que dá o quê? Aqui deve dar um metro e vinte, mais ou menos. Aí, olha. Um metro e vinte. Aqui no fundo, ela plantou... Tem umas plantazinhas, olha. Capim... Capim santo. A gente chama, né? Eu chamo de capim cidreira. Aloe vera, babosa, né? Pimenta. Quiabo, olha. Aqui é Quiabo. E dá até inhame aí, olha. Pé de inhame aí. Tá vendo? Toda murada, olha. Tá vendo, pessoal? Tem muro do lado, do outro. No fundo. Vizinhança aí. Tudo boa. Lugar sossegado. Pertinho. Aqui já é praticamente o centro mesmo. Tá vendo aí, pessoal? Olha. Aqui é o fundo da casa. Tá vendo aí? É o fundo da casa. Investimento bom. Se a pessoa quiser comprar pra morar. Ou pra investir e alugar. É uma grande oportunidade, né? Reservatório de água aí. De mil litros. E tem lá dentro mais uma caixinha lá. Parece que é de 150 litros. E nós vamos estar falando aí pra vocês o... O preço de venda. Ô, meu patrão. E o preço é quanto de venda? Ela tá pedindo 90. 90 mil, né? Tem 80 mil. 90 mil, mas tem conversa, viu? Se a pessoa interessar, é só entrar em contato aí. E tem conversa, viu? Tem um precinho bom. Nós vamos deixar aí o número de contato. É só você tá entrando aí em contato com a gente. Muro de um lado, do outro, fundo. No jeitinho de você entrar e morar. Então é isso aí. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau a todos. Tchau.